Pim Pong Passe bem o fio dental Em cima, embaixo, pra lá e pra cá Todos os dias depois de escovar Limpinho! Xixi, passe o fio dental Fio dental Fio dental Passe o fio dental Prontinho! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube